Vamos agora ao giro de notícias no Resumo Costa Norte. A Caixa Econômica Federal paga hoje a segunda parcela do Auxílio Emergencial 2021 para trabalhadores nascidos em abril e beneficiários do Bolsa Família que tem o número de identificação social NIS terminado em 3. Os trabalhadores podem consultar a situação do benefício pelo aplicativo do Auxílio e pelo site da Caixa. Grávidas que receberam a primeira dose da vacina AstraZeneca contra a Covid-19 devem aguardar até o fim da gestação e do puerpério, ou seja, até 45 dias pós-parto para completar o esquema vacinal com a segunda dose. A orientação foi divulgada na última quarta-feira pelo Ministério da Saúde. A medida ocorre após a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, orientar a suspensão temporária da aplicação da vacina. Estudo feito por pesquisadores da Universidade de São Paulo, USP, mostra como falta de exercícios na pandemia afeta a saúde. A pesquisa conclui que grupo formado por mulheres com idades entre 50 e 70 anos diminuiu drasticamente suas atividades físicas, o que acarretou uma piora no estado geral de saúde. Os dados mais preocupantes aparecem nos exames clínicos. Os níveis de insulina aumentaram em 39,8%. Houve ainda um aumento de 8% nos níveis de colesterol no sangue. Os resultados mostram que mesmo durante o isolamento, as pessoas precisam continuar as atividades físicas. Legenda por Sônia Ruberti A Câção de 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 A API